Agora a gente tem que agradecer a ela também, né, por compartilhar esse conhecimento com a gente. Juliana, lindona! Bem-vinda! Tudo bem? Tudo bom e você? Obrigada, sempre bom estar aqui com vocês. A Ju Penhorati está de volta para a nossa alegria, porque a gente ama fazer artesanato, né? Ai, como é bom! Muito demais, demais! Terapêutico, gostoso! E ainda a gente tem uma sensação extra de alegria quando a gente utiliza um material que iria para o lixo e transforma esse material numa peça decorativa, numa peça útil. É, eu costumo falar que eu venho plantar a sementinha da consciência ambiental. Maravilhoso! Porque nós que estamos no meio de comunicação, a gente tem a obrigação de falar sobre isso. Exatamente! E espalhar cada vez mais, porque a gente conscientiza um, esse um conscientiza mais um, que conscientiza mais um. Exato! E aí se espalha essa ideia de consciência ambiental, né? E não deixar essa palavra da sustentabilidade como mais uma palavra bonita do funcionário. Não, não é moda! Mas uma coisa que a gente realmente vive, né? Sim! Hoje a gente vai usar um material que existe pela demanda que pede o mercado, né? Que são as embalagens de longa vida. E eu estava dando uma pesquisada, sabe quanto tempo na natureza elas levam para se decompor? Isso caso você não faça o descarte consciente, não mande para uma central de reciclagem, seu condomínio não faça reciclagem? 100 anos! Sim! Essa caixinha! E esse material em específico, ele é mais complicado ainda de reciclar, porque ele é feito com 3 camadas. Sim! Precisa ser plástico, alumínio e papel. Tem toda uma divisão, e se você coloca sujo no lixo, depois eles também não conseguem, porque gruda de um jeito que não dá para lavar. Não dá para lavar. E assim, é importante também, quando for descartar, dá uma lavadinha. É. Em respeito a quem está reciclando, né? Exato! Porque não chega muito sujo. Não lava toda dobradinha, não precisa dar uma desmontada nela, porque senão, ó, a sujeira que fica aqui, depois eles não conseguem, eles têm que dispensar do mesmo jeito. E cria bicho, né? É. Então, o sujo dificulta ainda mais o processo de reciclagem. Verdade. E outra coisa, esse material, ele é reciclável, mas somente por volta de 30% chega efetivamente para reciclar. Então, são coisas bem diferentes, né? Ser reciclável e ser reciclado. É isso que a gente tem que conscientizar cada vez mais, né? É, vamos fazer a nossa parte, né? E aí, uma das partes que a gente pode fazer é transformar isso em arte. E a ideia da Ju hoje é fazer essas flores lindas e fazer um quadro. Olha que mimo aquele quadro, gente! Uma moldura, que você pode escolher a moldura que você quiser, mas existem molduras baratésimas hoje em dia. Inclusive, esse era um porta-chaves, que virou um quadro. E é da minha mãe, inclusive. Obrigada pelo empréstimo, viu? Que bom! Mamãe arrasou! E aí, você pode fazer um quadro lindo para colocar na sua casa, quarto de criança, ou você pode fazer em versões maiores. Fica maravilhoso! E essas flores, eu acho elas lindas. Eu vou aprender com você a fazer hoje, porque eu quero colocar em prática. Fica muito bonito aplicar. Como você mostrou ali, de formas diferentes, ó. Aqui é com casca de... Aqui é caixa de ovo. Isso. Também fica lindo. Aqui são rosas, né? Mas você pode aplicar essas flores em peças de madeira. A gente vê muito. Sim, espelho fica bonito também. Fica, é moldura de espelho. Dá para brincar à vontade. Madeira de demolição, fica bem bonito. Fica. Esse que está mostrando, ó, é uma flor de cada jeito, tá vendo? Lindo, lindo demais. Então, são várias flores. Então, assim, a gente está aqui ensinando um modelo. Aí, quem está em casa, usa a imaginação e transforma em outros modelos, né? É verdade. Pode aplicar onde quiser. O que você vai precisar para fazer esse quadrinho lindo? O quadro em MDF. Ou você pega um da sua casa aí para aproveitar. É. Tinta acrílica branca, que você vai dar o fundo, né? A tinta acrílica na cor da sua preferência depois. A gente vai usar o roxo, que é a minha cor preferida. Ai, muito lindo. Pincel, caixa de leite, tesoura e cola quente. Só isso que você precisa. Só isso. Agora, com uma caixa, a gente consegue fazer quantos? Aproximadamente três flores. Três flores com uma caixa. Então, vai depender do tamanho do seu quadro para saber quantas caixas você vai usar. Tá bom. Tá? Então, o primeiro passo é a gente pegar o quadro em MDF e pintar de branco. Pintura simples, não tem segredo. Então, aqui eu vou pular essa etapa porque é muito simples, tá? O segundo passo é o seguinte, ó. Lembra que eu falei que a caixa de leite ou a de suco, ela tem três camadas? Lembra. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa primeira camada aqui, ó. Essa impressa, tá? Então, com a unha você descasca. Aquilo que eu falei da dificuldade de reciclar é justamente por isso, ó. Você tem duas camadas de papelão, mais alumínio e mais plástico. Então, aqui, ó. A gente vai tirar essa camada impressa. Essa parte a gente vai descartar, a gente não vai usar. A gente vai usar essa parte aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai tingir, vai pintar essa parte. Então, aqui, ó. A gente tem a tinta acrílica e eu vou colocar um pouco de água nela. Por quê? Porque por se tratar de um material bem poroso, ele absorve bastante. Então, a gente não precisa de uma tinta bem consistente. Tá. Ah, e quanto eu vou diluir? Não tem quantidade exata, tá? Tá vendo? Você vai deixar ela um pouco mais aguadinha pra facilitar pra você... Tá parecendo uma aquarela. Isso. Pra facilitar na hora da pintura. Uhum. Gente, eu amo essa cor. É linda. No branco, ele vai ficar bem legal. Então, aqui, ó. O que a gente vai fazer? Também é bem simples, ó. Como ela tá diluída, fica bem fácil de passar aqui, ó. E a gente só vai pegar essa tinta e tingir. Tá. Se você usar marcas de caixas diferentes, porque tem vários fabricantes, né? De caixa. Você pode ter um resultado diferente também na cor. Então, se esse papelão aqui for mais escuro ou mais claro, você tem uma diferença de tonalidade final. Mas, depois, num trabalho montado, você não vê diferença. É, mesmo que fique um pouquinho diferente, vai ficar um tom de sobretom, porque é a mesma base de cor, né? Isso, é a mesma base de cor, né? Exatamente. Então, aqui, ó. E vai ficar lindo igual. Bem simples, Rê. Como ele absorve bem, depois de uns 15 minutinhos, você já pode... Já vai ser eco suficiente. Você já pode trabalhar com ele, tá? Espera secar. Eu vou deixar esse daqui, espera secar. E a gente vai cortar aqui, ó, tiras como essas aqui, ó. De mais ou menos uns dois dedinhos, assim. Se o dedo for gordinho, que nem o meu. Se for magrinho, pode pôr um pouquinho maior, tá? Os dois dedinhos, ó. É, tá vendo? Não tá tão gordinho, assim, vai. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? O interessante desse trabalho é que a gente vai fazer flores de diversos tamanhos. Tá vendo, ó? Ai, que gracinha essa pequenininha. Então, porque a rosa tem isso, né? Tem. Ela é pequenininha e ela vai abrindo. Então, aqui, ó, a gente vai fazer rosas de diferentes tamanhos. Por isso, a gente não tem um molde fixo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou ensinar vocês como criar seu próprio molde. A gente vai cortar assim, ó. Como se fosse um coração cortado ao meio. Exatamente. Um coração sem a partezinha de baixo. Sem o biquíni. Então, a gente vai ter maiores e menores, dependendo da flor que a gente quer fazer, tá? Qual parte não conseguiu mostrar, diretora? As tirinhas? Ah, o corte, ela... Aqui, ó. Primeiro, dois dedinhos. Você vai cortar em tirinhas, tá? Dois dedos. E aqui, mais ou menos, tem quanto? É aqui? É a largura da caixa. É a largura da caixa mesmo. Tá. Na verdade, a altura, né? Que virou largura depois. Aí, você vem e corta... Como se fosse um coração, sem a partezinha aqui de baixo. É um trabalho bem solto, porque quando a gente for montar a flor, a gente pode ajustar essas pétalas. Mas aí, uma tirinha dessa aqui, eu vou cortar quantas vezes pra dar uma pétala? Mais ou menos isso aqui, ó. Ah, então dá mais ou menos... Cada um é de um tamanho. Entendi. Tá? Ok. Então, vamos lá. Aqui, então, eu cortei esse pedaço e vamos cortar, ó. Fazer a primeira parte de cima do coração e a outra parte do coração. Ah, que fácil. Bem solto, Rê. Não precisa de... Não tem um padrão. Se a gente for olhar bem as rosas, elas são lindas. Para o pessoal pegar bem pertinho. Elas são lindas, mesmo sem ser perfeitas. É. Olha lá. Bem pertinho, peraí. Começa agora. Vai. Ó, vou girar, fazer a primeira parte de cima do coração e a outra parte de cima do coração. Tá. Pode ficar um tamanho maior que o outro, um lado não tem problema. Não tem problema. A gente vai ajustar isso quando a gente montar a flor. Entendi. Se ficar maior ou menor, a gente vai ajustar cortando. Quantas dessas eu preciso pra fazer uma flor? Quantas dessas? Depende da flor. Dessa daqui, eu preciso só de umas três. Essa pequenininha. Três, tá pequenininha. Dessa aqui, eu vou precisar de sete, oito, nove, pra flor maior. Então, pra fazer a pequenininha, você vai usar umas três dessa aqui que você já cortou. Isso. Se for fazer a flor maior, umas sete. Isso, por aí. Isso. Tá? Beleza. Agora a gente vai começar montando essa flor. Então, a gente vai usar a cola quente, tá? Aqui, ó, a gente vai girar pra formar o botãozinho. Hum. Então, isso, e essa parte... Mas vira com a cor pra dentro. Com a cor pra dentro. É, porque aqui, ó, a gente girou e essas abas a gente vai virando para fora. As pétalas, tá vendo, ó? Tá. A gente vira pra fora. E agora eu vou pôr a cola quente. A gente vai ver que ela vai se formando, você vai entendendo a flor, tá? Vai ter que passar a cola quente da metade pra baixo. Isso, só da metade pra baixo. Só na parte de baixo, tá? Agora eu vou pegar outra pétala. Então, eu vou passar aqui, ó, a cola na metade do coraçãozinho que a gente fez. E vou encaixar onde tá faltando pétala. Sempre virando a pétala pra fora, ó, como já vai formando. Tá vendo, ó? Ah, legal. Então, aquela tá pequenininha. Vamos fazer mais pra ela ficar maiorzinha. Então, passa, ó, bem devagarzinho. Pera aí, gente. Vamos lá. Mostrou. Passou a cola embaixo. Isso. Deu pra ver em casa? Pega a pétala e coloca. Onde tá faltando, você encaixa e gira, ó. Tá. Então, aonde ela fechou do outro lado é o lugar onde você vai vir com a outra. Você vai preenchendo com as pétalas. Preenchendo do lado e do outro. E aí você pega e vira. Aqui, ó. E ela vai formando a flor, ó. Leia, sua linda, beijo e obrigada por compartilhar. Ela disse que ela lava as caixinhas de leite. Ai, que ótimo. Antes de colocar no saco de lixo. Isso aí. No lixo descartável, inclusive. No lixo reciclável. E não só as de leite, né? Porque essas caixinhas hoje tem todos os tamanhos. Tem pra creme de leite. Molho de tomate. Molho de tomate. Pra tudo. Até milho, ervilha tem hoje. Então, é interessante que a gente saiba como utilizá-las, né? É, e é o que eu falo. E como descartar também, caso não vá utilizá-las. Sim, sim. É o que eu falo, né? Isso, essas caixas surgiram com a demanda de mercado, né? A população aumenta, precisa se alimentar. E aí, precisa de longa vida. É, precisa conservar. E elas conservam bem, né? Exatamente. Então, aqui eu vou pôr mais uma. Pôr uma menorzinha. Mas o planeta não precisa pagar o preço tão alto por isso, né? Exatamente. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. Diminuir esse dano, diminuir esse impacto, né? Aqui, ó. Já tá formando a flor, ó. Olha que graça. E tão rápido de fazer. Você viu que delícia? E é uma coisa solta, é um trabalho leve. Você pode fazer tranquila, vai cortando. Eu tô vendo que você fez até mais do que dois tamanhos. Você fez a pequenininha e tem umas médias aqui no meio também, muito bonitinhas, ó. Essa não tá tão grande, essa aqui também não. Olha. Ó, se a gente for ver, ó. Fica super bonito, ó. Tem alguns tamanhos diferentes mesmo. Uma graça, Ju. E eu acho que a graça do trabalho é isso. É você ter essa desregularidade, né? Que às vezes é muita coisa muito certinha, né? Não, aqui não é muito certinho. Um vasinho. Você pode pegar, em vez de caixa de leite também, pode pegar a garrafa de leite. A gente tava até falando sobre isso, né? É. Nos bastidores a gente também dá ideia. Corrar com tecido, a parte de baixo vai virar um vasinho e você coloca as flores por cima. As flores ficam lindas. Ai, vai ficar legal. Inclusive dá pra colocar no meio um palito de churrasco. Ou um canudo de jornal, pra você ter estrutura como se fosse o caule mesmo. Que legal, Ju. Inclusive dá pra fazer folha. Aqui eu optei não fazer folhas. Mas você pintar uma caixinha de verde. De verde você consegue fazer a folha. Ai, que legal. Várias ideias, né? E como é que a gente agrega então no quadrinho depois? Aqui, ó, o que a gente vai fazer? Aqui eu vou dispor... Cola quente também? Cola quente também. Aqui o que eu fiz, ó. Quando a gente monta a flor, ela fica desregular aqui, ó. Ah, tá. Então o que eu faço pra conseguir colar melhor? Eu ajeito aqui, ó. Tá. Eu corto só pra ela ficar retinha. Deixa uma base reta. Isso, é uma base reta pra facilitar. E aqui, ó, a gente vai passar cola quente também aqui nessa base. E vai colar no quadro. Então assim, você tem duas opções. Ou você deixa a parte branca de fundo aparecendo. Aqui o que eu vou fazer é eu vou pegar as maiores e distribuir. E aí o restante do quadro eu preencho com as menores. É que a Jo é muito rápida, né, gente? Olha aí. O quadrinho já tá pronto, mulher do céu. Você foi só brincando com as flores. Só encaixando uma na outra. Então o que eu fiz? Eu distribuí as maiores primeiro. E nos espaços vazios eu fui colocando as menores. Pira um pouquinho aqui, ó, pro Toninho. Olha, que lindo, gente. Rapidinho tá pronto. Gente, eu amo essa cor. E aí eu vi que você brincou um pouquinho com a cor assim, ó. Isso, isso é uma dica que eu quero dar. Quem não quiser tudo branco, né, a moldura, pode pegar com um pincel mesmo, com a tinta diluída. E passar levemente ele nas laterais, aqui em cima também, se quiser. Com uma graça, mostra um detalhe, ó. Pera aí, segura o pessoal, vê aqui o detalhe. Tá vendo? Dá um charme a mais. Ele fica tão branco aqui, ó. Né? É super bonito. Tá vendo? E fica aparecendo prata, né, da caixa de leite. Se eu quiser fazer ele numa versão colorida, você também pode, numa boa, pintar cada caixa de uma cor. Eu até pensei em trazer uma bem colorida também, mas eu primeiro dei essa opção e aí trouxe o outro, que é bem colorido, que sabe, né, eu gosto de cor. Ai, gente, lindo. Eu fico vendo essas ideias, eu tenho vontade de todo dia, tá, de ficar fazendo artesanato, mas não é tempo de colocar em prática todo dia. Mas o tempinho que sobra... É muita ideia. Eu tô num projeto de um tapete que faz uns três meses do que que é? Tapete de pompom de lã. Ai, que delícia. Ai, tá ficando muito gostoso, mas tá demorando muito. Aquela mandala em espiral, toda colorida, em crochê. Ai, que delícia. Ai, você tem um tapete que você mandala, assim? Não, mas eu gostaria de ter um tapete que você mandala. Gente, imagina que maravilhoso. Ele é muito colorido, né, então você olha assim... Isso é de mais nada no quarto, né? Você tem uma decoração neutra, mas com alguns objetos coloridos. Adoro. Minha casa é assim, você tem pontos coloridos. Aqueles detalhes que fazem a diferença, né? Preto, branco e os detalhes coloridos. Arrasou. Obrigada. Quem sabe quando o tapete fica pronto eu trago aquele pão grande. É isso, ai que beleza. O problema é esse, se ele fosse pequeno, tava pronto já. Traz pro revista. Mas eu fiz ele pro meio do quarto das crianças, fiz ele enorme. Nossa. Muito grande. É tão fofinho, né? Tão gostoso. A turma tá adorando, a gente ficou pisando antes de tá pronto, mas tudo bem. Gente, é o seguinte, quer fazer contato com a Ju? Você deve fazer contato com a Ju, sabe por quê? Lá, no canal? Sim, eu trouxe uma luminária, que é o próximo vídeo que entra no canal, que é feita com papelão e jornal. Ai, que legal. Tem coisas com caixa de leite também no canal. Olha ali, ó, o porta-lápis, por exemplo. O porta-lápis, é. O porta-treco. Ele é um porta-treco. O porta-retrato também? O caixa de leite? Também, o caixa de leite a gente já ensinou aqui também. Ai, que legal, gente. Não dá pra perder essas dicas, né? O canal tem tantas outras ideias pra você. Lá no YouTube é? É, Ateliê Redecora, Juliana Penhorati, aí tem os meus vídeos. Tá. Nas redes sociais me acha como Ateliê Redecora e como Amigo Jume, que aí é a parte de crochê. Tá certo. Então, vai me achar, é só buscar lá que eu tô lá. E nosso telefone também, né, gente? 97283-2503. 97283-2503. Amei, obrigada. Arrasou, achei lindo demais. Obrigada. Até a próxima. Até. Obrigada mesmo, viu? Gente, quanta ideia boa, né? Uma melhor que a outra. A Ju arrasa no artesanato. Inclusive, ó, deixa eu mostrar. Você que tá querendo fazer outras ideias de quadrinho, além dessa, de caixa de leite, ó, olha com caixa de ovo. Lindo demais. Olha, gente, esse Espírito Santo, coisa mais linda, feita de crochê. Ah, eu amei. Tudo que a Ju faz, eu sou muito fã.